Agora vamos lá, fala do Paysandu, o time apresentou mais um jogador, um atacante. Exatamente, é o Nicolas Careca, jogador que estava jogando no Guarani, disputou a última temporada com a camisa do time paulista. É um jogador de área, um centroavante, que vai brigar por posição com o Mário Sérgio. Ele que, no histórico da carreira dele, não tem tantos gols. E a torcida, logicamente, lembrou do Nicolas Cabeludo, que fez sucesso no Paysandu nas últimas temporadas. E ele espera que esse Nicolas Careca agora consiga repetir ou fazer algo próximo que o outro Nicolas X. Lembrando que os dois chegaram em contextos parecidos. O Nicolas não era um jogador desconhecido, um jogador com pouco histórico de gols, mas no Paysandu fez sucesso e é considerado por muitos torcedores como ídolo. Aliás, o Nicolas Careca hoje foi apresentado oficialmente e ele falou um pouco sobre essa expectativa de defender a camisa bicolor. Vamos conferir. A expectativa é a melhor possível. Quero vir aqui para somar, venho para somar, para ajudar o clube e colocar o papão no seu lugar, devido que é Série A. Mas vamos um passo de cada vez. Tentar ganhar o acesso agora, ser campeão da Série C. Depois, o projeto que foi me apresentado para a Série B e em seguida a gente colocar o papão no seu lugar. Nicolas Careca que fez 32 jogos com a camisa do Guarani e marcou dois gols. O Paysandu que hoje também anunciou a saída do meio campista Gabriel Davis, ele que era muito criticado pela torcida, agora a dispensa dele foi oficializada.